A Lagoa Dourada, versão brasileira, Herbert Richards. Para! Eu descobri alguma coisa. Grande coisa. Uma pedra. Não é uma pedra qualquer, Paul Glyde. Trata-se de uma espécie com sinais de ouro e prata, está vendo? E desde quando a gente está se importando agora com ouro e com prata? Transformar e atacar. Parece que está precisando de umas aulas de pilotagem. Transformar e atacar. 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 Descobre-me, me acompanhe-lhe. Descobre-me, onde estávamos dele? Veja só, mãe. Isto aqui é o paraíso. Vamos ver se eu consigo aprender a sua língua. Como é que eu digo, está um lindo dia. Acho que eu disse alguma coisa errada. Ah, minha mãe. Isto é eletro A minha cabeça Atirando em mim pelas costas, não é? Agora segura essa Nós não podemos deixar ninguém ficar satento do eterno Mas o que é isso? Meu nome é Tristan E você está para se tornar o maior dos Decepticons Onde é que você esteve? Andando por aí Vamos, vamos sair daqui Presa Certo, cabrinho O que é isso? Está tentando me fazer. Até mais tarde, amigão. O que é isso? Nós temos que fugir. E quanto aos outros? Nós precisamos de ajuda. O brilhante cientista Perceptor é um tático naval Seespray. Tenho certeza que vocês têm muitos segredos, autobus, para nos contar. Não vai extrair nenhuma informação de nós, Megatron. Eu lhe garanto isso. Que ingenuidade. Podem levá-los. Megatron, eu descobri uma fonte de eletro. Seremos invulneráveis. Pessoalmente, eu preciso de provas. Pessoalmente, pouco me importa o que você precisa. Pessoalmente, por que você não testa o elétron para mim? O que? Eu? Como? Você não quer ser invulnerável como o trouxe aqui? Vê, tem uma raião nele. Tem certeza que funciona para todos nós? E não apenas nele? Vai! Eu vou adorar isto. Não, não, Megatron. Ah! Funcionou! Oba! Vamos! Vamos! Ainda bem que eu irei nesta missão. Eu quero uma chance de pegar. Legal. Calma aí, rapaz. Isso aqui é para ser uma operação de resgate. Não um ataque da Brigada Ligeira. O que há com o nosso amigo geônico? Me descobre? Ah! Ele é um pensador. Ele não é um soldado. Eu gostaria de saber o que ele estava pensando. Tá legal, gente. Transformado. Ah! Vamos embora. Vamos acabar com os Decepticons. Eu gostaria muito que o Viraj estivesse aqui. Ele seria muito útil. Seu desejo foi atendido. O que? Eu estou aqui há uns 10 minutos. Tudo bem. Vamos pegá-los. Decepticons! Atacar! 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 Eu não entendi isso. Essa eu não entendi. Há alguma coisa errada. Vou voltar para buscar reforços. A gente se vê por aí. Não, nada disso. Disparem na nuvem inteira e tem que estar lá dentro. Traga o resto. Não, nada disso.